Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu deixamos ela pra você Tu és tudo O que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Vai pra mim mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Vai pra mim mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Tudo que eu mais quero te ver Vem com a conta agora Ele é o seu amor Ele é o seu amor Excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem com a conta agora Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoe em Deus Tudo que eu mais quero te ver Tudo que eu mais quero te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real 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 Eu quero te amar Eu te quero Eu te quero em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Te amo, te amo Me leva, me leva a mim Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti e estou em ti Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Eu te amo Tudo que eu mais quero é te ver Eu te amo Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Sei que os teus olhos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Deus Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Deus Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Meu Deus Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meu Deus Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de promessar Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Oh 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 Ele vai cumprir Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Mas outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em vento é corte Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em vento é corte O que tinha em vento é corte Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém. 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 Quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus traços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. 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 Quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer trazendo sobre um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Música 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 Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus Que eu preciso Sabes muito bem Pois me conhece Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida E apodera-te de mim E apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, o amém, somente Dele, mas ninguém a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, o amém, somente Dele, mas ninguém a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der continua sendo Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Mas o meu calor está subindo. Coraçãozenta Coração 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Se enche-me de mim O Espírito Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Oh, não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará, a tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado é Jesus O meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Jesus E não há joelho que não se abre Jesus Não há coração que não se abre Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus 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 Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo Contigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Deus cuida de mim 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer Me disseram Me disseram Mas pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram Pare por aqui Não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Nunca mais Me limitei Me limitei Meu coração A partir de hoje A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender de Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Aí Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui Para Te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui Para Te servir melhor Renovo Renovo O que eu quero é renovo Para Te sentir de novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Para ter um brilho Para ter um brilho no rosto Eu não vim aqui 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 Para Te servir melhor Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Renovo Para Te sentir de novo Renovo Renovo O que eu quero é renovo Para ter um brilho no rosto De novo De novo De novo Aleluia Levante as suas mãos Para adorar aí Relata sobre nós O Teu renovo Aí Aí onde vocês se vê Eu já tô caro pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Vem de novo na casa Vem de novo na casa Vem Vem de novo na casa Vem de novo na casa Vem Vem de novo Vem de novo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo Resolve O que eu quero é novo Até no meio do braço De novo Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim Te adorarei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça O recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Jesus Ele A 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 Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Eu quero que eu mais quero Eu quero que eu mais Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais antes Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a glória e glória Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus vestidos Por tua glória Eu quero Deus Eu te quero Eu te quero em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Eu te amo Eu te amo em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Diga, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Tua majestade é real Nos envolvam, nos envolvam Tudo que eu mais quero é tudo que eu desejo Tudo que eu desejo vem de ti Está em ti Está em ti Está em ti Está em ti O meu combustível Para continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está em ti Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Mas eu não volto pra trás E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo O meu alívio 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 Tu és o meu alívio A força e o meu alívio 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 Sempre atentos, permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo Vem cumprir E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me cumprir Eu adorarei 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 O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Amém. Amém.